Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo do canal TNF, um vídeozinho aí que o TNF sempre traz aí, falando um pouco sobre as novidades, né? E no vídeo de hoje, galera, a gente vai basicamente passar pelo que lançou no dia de hoje, vou dar a minha opinião, e também a gente encerrou a copinha, vou mostrar o meu time que eu joguei na copinha aí, né? E vamos abrir os melhores packs da copinha também, beleza? Mas antes de ir com o vídeo, se você é novo, já sabe, se inscreve no canal, o TNF está sempre aqui agradecendo, brigadão de coração por todo mundo que tem participado, e não podemos deixar de falar do nosso patrocinador do canal, se você quiser comprar coins, eu indico o trabalho do pessoal da SafeCoins, eles vendem coins em todas as plataformas, e o link está na descrição aqui dos vídeos, beleza, maninhos? Bora pro vídeo então, quanto ao conteúdo de hoje, galera, não vai enrolar muito, por quê, mano? Porque nos DMEs, os DMEs teve aí dois confrontos novos e o do Vitinha, né? O Vitinha eu já fiz um short, coloquei no canal aí, jogador top, vale a pena fazer, não é tão barato, mais ou menos umas 510 mil moedas, dependendo ou 510 mil, dependendo da plataforma, né? Jogador bem interessante, galera, 5-5, alta, alta, enfim, mano, já tem a mini review aí no canal, tá? Vale a pena, mas é aquilo, né? Se você já tem o Vitinha Tots, é um pequeno upgrade comparado com a outra, então não sei se valeria a pena você fazer essa troca, tá? Fora isso, teve aqui o Ayosi Pérez e o Trippier, são dois jogadores que eu não acho interessante, né? Já o Carboni aqui, a Argentina é mais bacana a cartinha, né? O Colombiano nem tanto, o Asprila, mas assim, galera, aqui quem vencer vai pra 96 e se torna uma carta legal, agora quem não vencer, afinal, vai ficar com 94. Então, por forragem, até valeria a pena fazer as quatro, não são tão caros, né? Mas apenas uma cartinha dessas, apenas duas, na verdade, dessas quatro vão atingir o potencial máximo, que é a equipe que vai ser campeã aí, ou da Copa América ou da Eurocopa, né? Na minha opinião, eu acho que a Argentina leva, embora eu tô torcendo pra que a Colombian vença, né? E aqui, entre Inglaterra e Espanha, eu torço pra Espanha, e aqui, cara, realmente eu acho que a Espanha é a favorita pra essa partida, tá? No mais, mano, se eu não esqueci de mais nada, eu acho que era isso de novidade, né? Não chega a ser uma novidade, pelo horário que vocês estão assistindo esse vídeo, mas enfim, o TNF vai lá pra Copinha, e antes de ir pra Copinha, mano, eu quero mostrar meu link pra vocês, que eu joguei essa Copinha, tá? Porque pedia oito jogadores do elenco, né? Oito da temporada, né? Temporada não, perdão, oito jogadores dos eventos que saíram desde que começou a temporada da Eurocopa. Esse foi o time que eu joguei, eu acabei colocando aqui o Seedorf de meio armador, na verdade, meu meio armador não é ele, né? E eu acabei utilizando aqui, na verdade, meu meio armador é o Bellingham, né? Acabei utilizando ele só porque sem ele eu não conseguiria fazer, porque o Bellingham não é da Eurocopa e nem da Copa América. Então não daria pra utilizar ele, acabei usando aqui a cartinha do Seedorf pra fechar os oito jogadores do evento, tá? Vou dizer pra vocês, manos, faz pouquinho que eu acabei a Copinha, cansei pra caramba, mano. Pensa numa Copa difícil, manos. Pô, tinha horas que eu perdia sete na sequência, tinha horas que eu ganhava sete na sequência. Sabe? A última partida que faltava vencer, eu perdi umas cinco pra ganhar a última. Realmente, cara, o nível foi altíssimo, pelo menos pra mim que tô lá na terceira divisão do Rivals, não sei pra vocês. Mas, mano, que trabalheira pra pegar uns packs, mano. Vamos ver se valeu a pena, né? Torcer pra que sim. E a gente avançou, tem aí também o pacote 11 de jogadores 81 na temporada, que a gente acabou de pegar aqui, né? E completamos os suspensos da semana. No Marcos aqui tem mais alguma coisinha. Pô, fechei os 300 amistosos ao vivo. Caramba, 300 vitórias, né? Em amistosos ao vivo. E ainda ganhei o pacote Ultimate. Bacana, essa eu não sabia. E aqui, galera, tá aqui, ó. Também saiu o Romero hoje mais cedo, né? Que eu vou falar só por cima dele. É, o saqueiro top, mano. Top mesmo. Média alta, 4x4, 4x4 de perna ruim. 1,85m, tá? As play styles, ele tem todas que importam praticamente, mano. Pô, ele tem a disputa aérea plus, ele tem o antecipação, que é o Guaxinim plus. Ele aguenta o jogo, toda a prorrogação. Se tiver também, ele aguenta, né? Por causa do incansável. É, 95 de força, 99 de coatividade, 99 de frieza. Melhor cartinha pra ele, na minha opinião, é a âncora. Embora eu acho que eu usaria diretamente a carta de sombra nele, tá? Bom zagueiro, porém, o outro zagueiro pra usar do lado dele tem que ser um cara mais alto. Beleza? Cerramos a copinha. Vamos pegar aqui nossa recompensa. E, cara, isso aqui que eu acho engraçado, mano. O que que eu vou querer com esses caras de empréstimo aí? Óbvio que vale a pena você guardar, porque pode surgir um outro objetivo, né? A gente vai perder todas essas cartas aí, daqui uns dias mais, então... Enfim, o que mais vale a pena aqui é o arsenal de packs. Bora lá, maninhos. Vamos abrir nossos packs pra ver o que que vem? Deixa nos comentários aí se vocês tiraram alguma cartinha do evento. Lembrando que eu tirei duas, não tá marcado ali, mas eu tirei até o momento só duas cartinhas do evento. E nenhuma das duas eram cartas boas, mano. Então, por isso que eu não vou lembrar o nome dos jogadores. Vou partir direto pro pack open. Sem enrolação, vou abrir os melhores packs. Os piores packs eu vou deixar, né? E se acaso sair uma cartinha de overalto, eu coloco nas trocas, tá? Então, deixa eu ver... Pô, mano, eu já vou abrir direto 4x87+. Bora, Ezinha. Capricho. Vamos ver. Cara, que cor é isso, mano? Cor estranha, cara. Parece Icon. Não é Icon, mas é estranha essa cor de cartinha. Ah, cara, entendi. Não tinha tirado nenhuma dessas. Essas vêm em dourado. As outras vêm em cor azul, né? Calafiore. Tá aí o primeiro do evento. Mais uma, né? Terceira carta que eu tiro hoje, né? Pô, GG, mano. GG pode ter mais alguma, será ou não? Quem sabe, né? Não, só uma mesmo, mano. Tá bom, tá bom. Não dá pra reclamar. Não é uma carta top, mas... Enfim, a gente pelo menos tira uma cartinha do evento. É a terceira cartinha que eu tirei. Vamos abrir um duplo 85. Opa, agora sim. Vamos ver. Vamos, Iezinha. O Espanhol goleiro. Do Barcelona. Deve ser Apanhos. Sandra Apanhos. E quem que é? Pô, podia vir um... Já pensou se viesse o Messi, né, mano? A gente sempre sonha, mas nunca vem, né? Sempre vem os piorzinhos. Olha só quem é esse cara que eu nem sei. Olha, Munhoz, rapaz. Mais uma que eu não tenho, galera. Pô, agora eu já acho até que a copinha valeu a pena, mano. Valeu a pena a copinha, hein? Passei um trabalhão, mas... Pô, bacana. Bacana. Quarta cartinha do evento que eu tiro. Mais um duplo 85? Acho que agora é comum, né? É, agora é o duplo orinho. Duplo orinho. 8, 7, 8, 6. Tá bom. O importante é que não é repetido. Não vai parar o nosso pack open. Duplo 87? Vamos ver? Boa! É do evento. Francês, atacante. Não sei. É óbvio que não ia ser o Mbappé, né, mano? É óbvio que não ia ser, né? Ah, vai ser o Mbappé. É o Grismo pra dar um bait na gente, né? Vira aí. Embora que era azul também. Não tinha como ser, né? Quem que é esse? É goleiro? Crepeo. Quinta cartinha que a gente tira do evento. Beleza. O importante é que não vem repetido. Isso aqui tá legal. Por enquanto tá legal, né? Não tá vindo repetido. Lembrando que quinta cartinha é durante o dia todo, tá, mano? Então... Duplo 8, 4. Vamos ver? Hum... Duplo 8, 4. Ourinho. Pô, mas até que foi GG. Uma 8, 8. Ó, Miezinha. Caprichei. Ainda dá pra tirar uma carta legal. Tem que sair uma legal, Iezinha. Vamos lá. 5, 84. 3, 87, galera. E aqui encerra os melhores packs. Depois os packs são mais fracos, né? Vamos ver. Não é do evento? Tudo Ourinho. Meu Deus. Ainda vem repetido, ainda. Modric repetido? É, amigos. Vamos botar na troca o Modric, só pra não se livrar dela rapidão. Vamos ver aqui. Trocas 87. Vamos lá. Modric. Modric. Vamos, Iezinha. Vamos, Iezinha. Ainda tem mais um pacotinho. Quem sabe? Bora, bora, bora. 5 cartinhas do evento. Ouvi um monte de gente cheirando carta top. Marquinhos, isso e aquele outro. Ah, pra mim não veio os melhores, né, cara? Vamos lá, guardar aqui o Modric repetido. Bora, Iezinha. Bora, Iezinha. 5, 84. Bora. E é do evento? Da Eurocopa. Ô, louco. Será? Mbappé? Ai, meu Deus. Ah, maldito beijo. Caramba. Achei que era o Mbappé, velho. Ah, por que que a Iezinha faz isso com a gente, mano? Ela mandou o Lobótica 95 de over. Sabe qual é a parte mais engraçada dessa história, mano? É que o Lobótica 95 eu já tenho, mano. Sexta cartinha do evento. Pô, jurei que era o Mbappé. Pô, isso aqui é sacanagem, mano. Você não se brinca com... Olha isso, cara. Mano, eu vou segurar por aqui o pack open. Por que, maninhos? Porque eu vou tentar usar essas cartas em outros DMEs. Não vou colocar na troca essa 95. Então, vou esperar ver se sai algum DME bacana amanhã pra fazer. E vou acabar segurando. O vídeo vai ficando por aqui. Sexta cartinha do evento, se eu não tô enganado, né? Dá pra gente atualizar aqui rapidão. Vamos ver. Vou botar ali só pra ficar certinho. Sexta cartinha do evento a gente tirou até o momento. Beleza. O vídeo vai ficando por aqui. Brigadão aí. Deixa nos comentários quem foi o melhor cara que vocês tiraram. Ou quantas cartinhas vocês tiraram. Tamo junto. Um abração no TNF. E até o próximo vídeo, maninhos. Fui.